e aqui como podem ver no sítio da xole a prefeitura tá reformando todas as entradas de sítios aqui agora tá começando a aparecer até uma uma estrada e ficou muito bacana aqui e já vamos ver ali em cima a vista daqui de cima pode se ver que ficou muito legal mesmo ficou mais plano alisado e compactado ficou a valeta para o córdego aqui é muito bom a descida a subida agora também ficou legal aqui ficou largo mais liso bastante empedrado mas está tudo bem compactado a curvinha aqui ficou melhor vindo lá debaixo a subida a primeira descida aqui também ficou legal também ficou muito bom aqui e aí e aí e aí e aí e aí Ontem estava no vizinho do lado esquerdo, aqui quando a gente sai da chapa, hoje estamos aqui neste outro vizinho, também arrumando a entrada. E aí pessoal, hoje é 31 de agosto, amanheceu assim, com chuva, creio que vai amanhecer também, tomara que não, né? Agora são 15 para as 4, tarde de domingo, choveu inteiro até a pouco, começou a ventar bastante. Queria bastante chuva para encher açude, parece que vai parar um pouco. Vamos a volta completa aí, tempo abrindo, a pressão que dá é que vai continuar abrindo mais. Acá já temos bastante céu azul. Estamos aqui no centro de Ramilândia, na frente do Salão da Adeia. Aqui já já vamos mostrar lá dentro. Entrando aqui no Salão da Adeia, aqui nós temos a ala das vendas, onde ela vende as suas coisas, bijuterias e roupas para a mulherada da cidade todinha. E aqui fora, a parte do Salão da Adeia, onde ela corta, pinta, penteia e outras coisas. Não, ela passa a unha. E unhas também. Ah, de novo. Não sei não. Não sei não. Ah, hum.